Entendeu? O professor falou uma coisa muito importante, me permita, é que é importante o tratamento que se dá à pessoa. Principalmente depois que o indivíduo é tratado como psiquiatra, costuma-se criar um estigma. Estigmatiza a pessoa. Olha, ele é um doente mental. Olha, a depressão não é uma doença, é o estado de enfermidade. Se eu falo que é uma doença e eu tenho essa doença, eu mesmo vou me rotular. E essa pessoa vai me rotular também. Se eu rotulo a pessoa daquilo, eu não vou esperar um outro tipo de comportamento dela. Tem um fenômeno que se chama percepção seletiva. Se eu rotulo a pessoa que ela é isso, quando ela consegue se comportar diferente, eu não reconheço. Se envolvê-la daquela forma. E quando ela se comporta de acordo com o que eu espero, eu falo, não falei? Somente pessoas de poder. E chama-se percepção seletiva. O Marco Grego criou, ele chamou de profecia autorealizável. Muito comum em chefes, em pais. Quando fala assim, esse menino não dói nada. Aquele dia que é o povo. Esse aqui, o que ele fizer de bom, eu não vou ver, não vou enxergar, não vou perceber. Isso é real. E o que ele fizer, que concorda com a minha perspectiva, com a minha expectativa em relação ao comportamento dele, eu falo, não falei? Aí ele aí. A pessoa comporta-se bem diferente, 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 eu não percebo. Quando ele tem uma recaída, eu falo, não falei? Então, o papel dos familiares é fundamental. Eu preciso tratar o outro como sendo, eu estou no estado, mas eu posso mudar. Jair, você está colocando um assunto recaída. Eu quero que vocês respondam essa pergunta, porque a Creuza ligou e está falando exatamente sobre recaída. Ela ligou e diz o seguinte, eu tenho depressão desde 2003, eu tenho certos autos, em vários momentos da minha vida eu me sinto curada, mas em alguns momentos eu tenho a recaída. Eu tenho alguns momentos de baixos. A depressão, então, existe a recaída na depressão e como lidar com essa recaída, se ela existe? Veja, Maurício, como eu falei, eu vou voltar mais uma vez àquela imagem que eu acho muito importante, a questão do mapa, como é que funciona isso. O meu comportamento, ele é o resultado do meu pensamento, como eu percebo as coisas, do que eu penso, das minhas crenças, dos meus valores. Por isso que a convenção é tão importante para mudar o comportamento. Por quê? Porque ela muda as crenças. Esse mapa, ele é compondo das minhas crenças, dos meus valores, dos traumas que eu tive. Eu vi há pouco tempo falando sobre a questão do estupro. Porque que, imagine como é o mapa de uma pessoa que tem prazer em violentar uma criança. Ele mesmo não quer aquilo, não. Quando ele dá a cabeça de baixo, está dizendo, qual é o mapa dele? Nós sabemos, dentro da nossa visão cristã, que um pecado não perdoado, você falou sobre isso, a importância, nós estávamos um coach com isso também, da pessoa perdoar os outros, perdoar a si mesmo. Não só do ponto de vista religioso, não. E receber o perdão de Deus. Isso é prático. Isso, quando, se ele consegue, a gente não consegue trabalhar com essa pessoa, que tem esse comportamento, o chamado estuprador. Eu não gosto de adjetivar as pessoas, não. Essa pessoa que comete esse tipo de prática. Se a gente consegue trabalhar com ele, para que ele perdoe o outro e se perdoe, então ele se livre. Pecado não perdoado, pecado retido, é pecado repetido. Ele tende a repetir aquilo, aquele trauma. Isso aí é uma coisa natural que a gente precisa trabalhar com essa situação. Então, o que eu vejo? Na vida, a minha vida é composta de sucessos, fracassos, é como se fosse a onda e a vaga. Quando essa vaga, que é a parte de baixo, ela afunda muito, é a depressão. A minha vida é constituída de partes positivas, de dores, de perdas, de partes negativas. Quando essas partes todas são colocadas juntas, elas flutuam como um barco. Mas se eu me ancoro em partes negativas, então eu me surpreendo. Eu esqueço tudo positivo que teve na minha vida. Então, a depressão é isso, quando eu me ancoro em situações muito difíceis da minha vida e eu me reduzo à minha vida aquilo. É por isso que eu preciso trabalhar para mudar o mapa dessa pessoa. Não adianta eu puxá-la, mas eu mudar o mapa dela para que ela possa se impulsionar. Nós recebemos uma ligação de Monte Alto, em São Paulo, da Tereza, e ela disse que o filho dela, Zé Roberto, está em depressão. E está sofrendo muito e ela não sabe como ajudá-lo, ela quer ajudá-lo. Ela não falou da idade do Zé Roberto, também não deu muitas informações a respeito do porquê possivelmente ele esteja em depressão. Mas o que nós podemos dizer para uma mãe, para uma esposa ou para um filho que quer ajudar o seu ente querido nesse processo de depressão? Qual o melhor caminho? A gente sabe, obviamente, que levar para um especialista pode ajudar, levar para a clínica da alma se for possível. Pode ajudar, mas se esses recursos não estão à mão, o que essa pessoa poderia fazer inicialmente? Primeiro, criar um ambiente para a pessoa. Muitas vezes, o que as pessoas fazem? Elas mesmas isolam a pessoa. Põe a pessoa num quarto fechado, abrir janela, sair, caminhar com essa pessoa, criar um ambiente, levá-la, por exemplo, num parque onde há árvores e tudo, a pessoa vai se sentir bem, não num lugar muito movimentado, mas ela vai ter que criar uma, administrar isso de uma forma daquela pessoa começar a sentir bem. Ele vai ter que sentir bem. Não é? A questão é essa. A pessoa vai ter que sentir bem. Então, ela vai ter que aplicar isso. Ou procurar um órgão que vai ajudar. Na questão de uma clínica, né? Ou uma igreja, onde tem esse trabalho para poder ajudar, tá? Eu queria fazer uma colocação aqui também no que o Sr. Jair falou ali, o irmão Jair, né? O psicólogo. E eu queria fazer uma colocação aqui na questão da pergunta. Porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa é curada de um enxaqueca. Não quer dizer que ela não vai ter dor de cabeça, não. Ela vai ter. E muitas vezes a pessoa sai de uma depressão, ela tem uma tristeza e ela acha que é depressão. Não é. É uma coisa normal. Normal com o equilíbrio. Que ela tem na vida. Ela não pode conciliar essas coisas. Aí acorda um dia, está muito triste, fala assim, ah, eu estou, a depressão está voltando. Não está voltando. Ela é uma pessoa normal, tá? Como diz aquela música, você é um ser, você é alguém. Não é importante. Não é importante, não é? Então, muitas vezes a pessoa passa. Isso é normal. Paulo cita que ele passou por todas as situações. Ele passou por situação difícil e tudo. E ele superou. Aprendeu a lidar com elas. A lidar com elas. É administrar isso. Eu estava atendendo um rapaz que falou comigo, pastor, o médico tirou todos os remédios. Como que eu vou arrumar agora? Você tem que comemorar, meu Deus. A dependência do remédio. Ele falou, como que eu vou arrumar agora? Eu estou trabalhando ele nisso agora. Ele não. Ele conseguia viver. O que eu achei interessante também é uma pergunta que chegou aqui no Clínica Adalmo, no Twitter. Chegou faz bastante tempo. Ele disse o seguinte. Que um grande perigo da depressão ou do depressivo é a pessoa se isolar. E realmente a gente está falando tudo a respeito disso, né? Você procurar ajuda, você procurar pessoas, você procurar tratamento. E o isolamento, então, é o déficit do tratamento. Um dos motivos, o principal que a pessoa se isolar é a autoestima dela. Primeiro, a autoestima vai lá embaixo. Ela não se sente amada. Ela não sente que merece ser amada. Então, ela se isola. Muitas vezes, ela acha que a pessoa, ela agride o outro com a presença dela. Então, se a gente quiser acabar com o isolamento dela, ela vai falar, vem cá, sai daí das quatro. É ir até junto, sentar. E, acima de tudo, compreender. O primeiro passo é compreensão. Alguém que está do lado, sem criticar. Ah, esse mundo está uma bagunça. Eu não preciso concordar com ela que o mundo esteja assim. Mas é necessário que eu saiba que do ponto de vista dela, do ponto de vista dela, ela tem razão. Ela tem razão de estar se sentindo assim. Então, você tem suas razões para estar se sentindo assim. Então, você, como é que é isso mesmo? Como é que é esse sentir? Por isso que o coach trabalha muito com perguntas. Como é que é isso? Para procurar compreender como é que é e ajudar a pessoa a compreender. Externar isso. E a gente precipita muito, como eu falei, o comportamento é fruto do pensamento, das crenças, que geram um sentimento e que resultam no comportamento ou na ausência dele. E a gente aborda muito o comportamento. Você tem que parar de fazer isso. Você tem que parar de ser assim. Você tem que se converter. Você tem que, você tem que, você tem que. E a pessoa não consegue fazer nada, né? Até isso, a gente até já falou sobre isso. O motivo, às vezes, quem está de fora quer encontrar o motivo. E, às vezes, fala, olha, você não tem motivo para estar assim. Como uma palavra de ânimo, né? Olha, você não tem motivo. Olha a sua família. E isso só piora a situação, né? Não tem motivo do ponto de vista dela, né? Mas do ponto de vista da pessoa, ela tem motivo. Sim, exatamente. Se não, não teria isso. Do ponto de vista dela. Gente, o que é ponto de vista? Eu costumo dizer o seguinte. O ponto de vista não é nada mais do que a vista de um ponto. Cada um de nós vem aquilo ali e cada um vê um objeto diferente. Se tem essa diferenciação do ponto de vista da postura, do ponto físico, imagine do ponto emocional, do ponto psicológico, do conjunto que constitui hoje a minha personalidade, do conjunto de experiências que nós tivemos, dos traumas que nós tivemos e que formam aquela minha maneira de pensar. É a visão sinótica, né? Eu vou definir aquele óculos que eu tenho com o qual eu enxergo a realidade. É a mesma visão, só que prismas diferentes, né? De perspectivas diferentes. Inclusive, na terça-feira, nós tivemos a presença aqui do Orson, e é um ex-deprimido, e ele falou exatamente isso, ou seja, a questão da compreensão. Uma das coisas que a pessoa que está passando pelo processo da depressão, ela precisa ser compreendida e não acusada e não inquerida. Por que você não sai disso? Sai da situação, vai caminhar, vai buscar um entretenimento, mas a pessoa não tem força para fazer isso, ou seja, está incapaz de fazer isso, né? E é exatamente essa a questão. Tem até uma pessoa que mandou uma pergunta aqui, a Ana Maria. Eu até queria que vocês respondessem também, pastores. Ana Maria diz o seguinte, eu tenho um quadro de bipolaridade há um certo tempo também, sofro muito com isso. Ela queria saber como que é o tratamento da bipolaridade, se tem a ver também com a depressão, talvez é um braço da depressão, vamos dizer assim. A questão do bipolar, né? Nós já está conversando isso aqui, a questão do personagem que ela cria, né? Ela vai criar dois personagens na vida dela, um de mal estar e o outro de bem estar, né? Um dia ela está bem, um dia ela está mal, um dia está alegre, um dia... São várias personalidades. É, um dia ela dorme o dia inteiro, né? Ela levanta mal e ela fica mal mesmo, não adianta. Então tem que ser tratado e muitas vezes tem que ser medicado. A pessoa tem que ser. Eu trabalhei com a bipolar e ela estava sendo acompanhada por uma psicóloga e eu acompanhei ela durante um tempo. E qual foi o trabalho que eu fiz com ela? É procurar aquele lado mal dela, tá? Aquele lado ruim, que os dias que ela acordava mal, né? Eu até fiz uma coisa, eu falei, escreve pra mim tudo que você faz no dia que você acorda mal. Aí eu analisar todos os pontos, fazer por que ela estava acordando mal. E o dia que você está acordando bem. Vamos ver pra fazer uma comparação nos dois, pra ver qual... Não, mas por que esse dia aqui você não ficou bem igual esse? Então a gente vai fazendo um trabalho assim pra tentar conseguir. Mas tem certos pontos que tem que ser medicado.